Então deixe-me falar com vocês hoje sobre bênção e maldição, olha se o Espírito de Deus nos der a graça de eu poder passar para você o princípio de bênção e o princípio da maldição, valeu a pena, valeu a pena você vir aqui hoje, valeu a pena você ficar ligado aí na televisão, nas redes sociais, valeu a pena, porque há uma mudança radical quando nós entendemos, eu acredito que tem alguém ali na mesa de controle ali para colocar os textos, tem alguém ali, cadê, quem está ali, está onde agora, é lá dentro, opa, nem sabia, nem sabia, puseram vocês aí no quartinho aí, ó Glória, tem água aí para você, tem, tem não, ó Deus, providencia uma água lá para ele, dá só água, se não der suco hoje, amanhã ele quer um salgadinho, não vê, não, tô brincando, é uma bênção, mas, tem aqui alguns livros sobre esse tema, tá, autoestima, o que você ouviu, preste atenção, já estou pregando, transformou você no que você é hoje, algumas músicas marcaram geração, música, né, e a autoestima abaixo de Deus, o segundo maior mandamento é você gostar de você, tá, não é do próximo, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você se ama, não é narcisismo, não é você também achar que você é Deus, é você entender que se você não gostar de você, quem vai gostar, então isso aqui é um dos aspectos da bênção e maldição, autoestima, muitas músicas antigas, ninguém me ama, ninguém me quer, aí os antigos, olha, mulher é vaca, tá vendo as músicas, músicas que fizeram sucesso aí no passado, degradam, humilham, esse aqui, porque Davi matou gigantes, tudo livro fruto de benção e maldição, ele disse para o gigante que ele iria matá-lo, ele disse para o gigante que ele iria matá-lo, o gigante também falou que iria matá-lo, o gigante disse eu matarei você, jogarei as suas carnes para as bestas, para as aves, Davi falou eu matarei você, eu subirei em cima de você, cortarei o teu pescoço, eu te matarei, Davi ele profetizou a vitória, por isso que é importante você entender o que é benção e maldição, maldição é praguejar, é profetizar a própria derrota, maldição, o mal, olha aí, dizer, é praguejar, é um pai que vira para um filho e diz assim, você só me dá trabalho, você não vai ser nada na vida, um dia quando você casar, você vai apanhar, o seu marido vai bater na tua cara e tudo que você está fazendo contra mim, o seu marido vai fazer com você, minha filha, e isso se cumpre, por quê? Porque aquela filha era uma péssima filha, porque a maldição sem causa, ela não se cumpre, mas a maldição com causa, ela se cumpre, com maldição sois amaldiçoados, então maldição é maldizer, praguejar, nada para mim dá certo, eu sou um azarado, tudo que eu ponho a mão dá errado, é a mãe que fala com a filha, menina, tudo que você pega, você quebra, é a mãe que fala muitas vezes, filho só me dá trabalho, ou arrependimento que eu tive de ter filho, e aí começa, o diabo trabalha nessas frases, então isso é maldição, maldizer, ah no Brasil nada vai para frente, ah o Brasil não presta, ah eu odeio esse bairro onde eu moro, ah eu não gosto de mim, eu não gosto da família da minha mulher, sogra é o diabo, como hoje a Camila me disse, nós conversamos né Camila sobre isso, quinta-feira ela vai ministrar sobre isso, não que ela tenha dito que sogra é um diabo, ela está dizendo que uma pessoa disse isso, que falou que ia comprar uma cama redonda para sogra, aí a pessoa falou mas por que? falou que cobra dorme enrolada, por aí você vê né, piada sobre sogra, satanás só pode fazer o que ele ouvir você dizer, satanás guarde isso, ele só pode saber o que você não gosta se você falar, então você diz assim, eu não gosto de, desse vizinho aqui de cima do prédio, você fala isso, então satanás, ele é um ser, ele não foi criado satanás, ele é um anjo, que se tornou satanás, o nome dele era Lúcio, e quando ele caiu, que ele desejou ser igual a Deus, por causa da língua, ele disse, eu serei semelhante ao Altíssimo, me assentarei no trono de Deus, então ele se tornou Lucifer, que significa adversário, de anjo de luz, luz, ele se tornou trevas, por isso que é Lucifer, satanás, adversário, então do mesmo jeito que ele se tornou satanás, porque ele falou, ele vai tentar fazer você se tornar um diabo também, falando, ô desgraça de profissão, ô droga de carro, olha aí, eu tenho medo disso, medo daquilo, aí o diabo põe, se você fala que não gosta daquele vizinho, toda hora você vai ter problema com aquele vizinho, se você fala que não gosta de um parente seu, constantemente você terá problema, porque ele vai atrair, ele vai agir naquilo que te entristece, naquilo que te magoa, para fazer você blasfemar, então eu falo sobre isso, esse livro do pastor Daniel, melhor é o fim das coisas do que o início delas, então muitas pessoas não acreditam em você, não acreditam na sua vida, mas aí você, com a sua vida, você prova, quantas pessoas se surpreenderam com um genro, com uma nora, quantas famílias não gostavam de alguém, alguém se tornou uma benção naquela vida, por isso que a Bíblia diz, abençoai os vossos inimigos, todas as vezes que você abençoa, eu abençoa esse vizinho, eu abençoa este carro, eu abençoa o pastor Jorge que vai pregar, eu abençoa o pastor Daniel, aí eu abençoa este igrejo, aí eu abençoa, Deus age, todas as vezes que você amaldiçoa, o diabo age, então eu estou na fila do Bradesco, para eu ser atendido no Bradesco, no banco, aí uma pessoa que está à minha frente, diz assim, chegou a vez dele ser atendido o meu salário, aí o Caixa perguntou, o senhor vai tirar tudo, ou vai deixar uma parte do seu salário, ele me deu, ele disse, me dá essa porcaria, isso não vale nada mesmo, isso é uma droga de salário, uma micharia, pede para ficar quietinha, essas menininhas, só para ficar quietinha, pequenininha, fica aí, princesas, fica quietinha, por causa da televisão, se não fica aparecendo toda lá, aí a pessoa, ela própria amaldiçoou o salário dela, ela própria falou que é uma micharia, que é uma droga de salário, como que Deus o abençoa? Vem um pregador aqui ministrar, aí você diz, eu não gosto desse pregador, como que ele vai ser um instrumento? Jesus Cristo não pôde fazer milagres em Samaria, porque eles não gostaram dele, eles não acreditaram, então diz a Bíblia, que ele não pôde fazer milagres, porque eles não o receberam, não gostaram dele, olha que coisa interessante, então como que um pastor vai ser instrumento na sua vida? Então eu aprendi isso há cinquenta anos atrás, abençoar e não amaldiçoar, depois que eu comecei a aplicar isso na minha vida, eu comecei a prosperar, eu tomei posse das promessas de Deus, então bênção é profetizar, quando nós levantamos uma criança aqui no altar, levantamos uma criança, o que que eu peço ao pastor? Para profetizar, quando o profeta Simeão levantou Jesus, ele profetizou, ele disse, este menino será motivo de escândalo, este menino, e foi falando, tudo o que aconteceu com Jesus anos depois, uma espada traspassará a sua alma, olha que coisa, e tudo o que foi dito sobre Jesus, aconteceu, obrigado pastor Pedrinho, mandou sua filha ali cuidar das crianças, fica ali com elas, no final vem cantar com a gente, vem com Josué e tem bombom, então, então, se quiser mandar a criança para ela ali, ela é professora das crianças, ela pode cuidar das crianças ali, é uma salinha que elas entrarem ali, então, pastor Pedro assumiu agora, não é pastor Pedro, essa parte aí, então, o que foi profetizado sobre Jesus, se cumpriu, uma espada, traspassará a sua alma, ele será motivo de escândalo, Jesus, então, eu tenho que tomar muito cuidado, com as coisas negativas, que são ditas, às vezes a mulher engravida, e antes da criança nascer, já começa a falar, esse menino já está me dando trabalho, desde o ventre, uma irmã da nossa igreja, ela foi até a farmácia, e ela não era da igreja ainda, e ela estava para comprar um remédio na farmácia, ela no mês de gravidez, parece quinto ou sexto mês, e a farmacêutica atendendo ela ali e tal, aí perguntou assim, quantos meses você está de gravidez? Ela falou tantos, que mês que vai nascer? Ela falou em agosto, a farmacêutica falou assim, agosto é um mês de grande desgosto, tome cuidado, porque o mês de agosto, é um mês de desgosto, até aquele dia, ela vinha com uma gravidez, sem problema algum, a partir daquele dia, que ela ouviu aquela palavra de maldição, porque a Bíblia diz, que todos os dias foram criados por Deus, e todos os dias pertencem a Deus, desde o nascer do sol, ao pôr do sol, até a noite, dormindo, nós somos abençoados, Deus abençoa a pessoa que se entrega nas mãos de Jesus, mesmo quando ela está dormindo, e esta mulher, teve problema na gravidez, gravidez, aí alguém deu para ela o livro, benção e maldição, esse livrinho, por isso que eu estou aproveitando, pregando e falando, para você ver, esse livro aqui, benção e maldição, que ela começou a passar mal, passar mal, a vizinha dela falou assim, olha, tem um livro do, ah, do dia que a farmacêutica falou isso comigo, não sei o quê, aí uma pessoa falou, tem um livro do pastor Jorge, deu esse livro, e esta vizinha abençoou o ventre dela, e aí, ela voltou a gravidez ao normal, mas ela estava a ponto de abortar, e passando mal, e passando mal, não, foi esta vizinha, orar por ela, que a benção veio sobre o bebê e sobre ela, talvez você é uma pessoa, que até hoje, você que está me assistindo pela televisão, pelas redes sociais, você que está aqui, talvez muitas coisas, não deram certas na sua vida, porque uma coisa, é a salvação irmãos, é aqui, que você precisa entender, a salvação, quando você entrega a sua vida, nas mãos de Jesus, a salvação foi resolvida, está você que é crente, que está assistindo igual pela televisão, o problema da salvação, foi resolvido na cruz, você se entregou nas mãos de Jesus, Ele te salvou, te lavou, agora a Bíblia manda você vigiar, e não dar lugar ao diabo, é aí que os crentes pensam, uma vez salvo, está tudo tranquilo, agora está tudo bem, agora está tudo bem, agora, e não vigia, porque que então Deus, manda, você vestir a armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, calçar os pés no Evangelho, é porque a nossa luta, é diária, e eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia, eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia, não adianta eu ficar só falando, experiências, eu tenho que mostrar dentro da Bíblia, por isso que você vê muitos crentes, que tem promessas de Deus para a vida dele, mas ele nunca desfruta das promessas de Deus, ele nunca desfruta, o cara está sempre com problemas, eu não estou dizendo que a gente não vai ter problemas, nós vamos ter problemas sim, quem não quiser ter problema com funcionário, é só não ter patrão, não ser patrão, quem não quiser problema com carro, é só não ter carro, coisa mais simples do mundo, quem não quiser problema com criança, é só não ter criança, você não vai ter um problema com criança, seus filhos, não quiser ter problema com marido, qual que é o segredo? não casar, então a vida, se eu não quiser ter problemas com ovelhas, é só não ser pastor, acabar o culto, igual você faz, você vai embora, e eu fico muitas vezes aqui, até tarde da noite, atendendo, até tarde da noite, eu fico atendendo, e conversa com um, conversa com outro, é o pastor da, por quê? a pessoa, é um médico, ele tem que atender, eu sou um médico, da vida espiritual, não tem hora para ter problema, não tem hora para ter dificuldade, não é? um engenheiro, a gente estuda engenharia, aí tem hora, a não ser, o meu sobrinho, que trabalha aqui na igreja, ele é dessa, como é que chama quando tem algum acidente, que acontece aí, um barranco está, defesa civil, é o Rodrigo, trabalha aqui comigo, ele é de defesa civil, ele não tem hora, porque a qualquer momento, ele é chamado, o soldado, o corpo de bombeiros, você passa ali, eu sou cidadão emérito, do corpo de bombeiros, e você vai lá, a viatura, fica tudo pronto, prontinho, os soldados, lá deitados, porque, é um acidente, é um desmoronamento, é um afogamento, e eles tem que sair imediatamente, eles não estão em casa, então eu preciso estar prevenido, então muitos crentes, a Bíblia diz, o meu povo, está sendo destruído, porque falta o que? Conhecimento, preste atenção, a ignorância, é a maior arma, arma do inferno, a ignorância, você não conhecer, a verdade de Deus, você fica enganado, pela mentira do diabo, por isso que Jesus Cristo disse, eu sou a verdade, eu sou a verdade, um dos nomes de Jesus, é verdade, ele disse assim, o pai da mentira, é o diabo, então a ignorância, está cheia de gente maravilhosa, acreditando, num trevo de quatro folhas, está cheia de gente, maravilhosa, honesta, adorando, adorando o diabo, sacrificando animais, sacrificando galinha, na esquina, não é porque a pessoa é má, é porque ela é ignorante, por isso que você tem que ter, muita compreensão, e pregar o Evangelho, com unção do Espírito Santo, porque Deus não te chama, para você escandalizar o católico, o espírita, Deus manda você amar, e pregar a verdade, com amor, dar um livro, falar com amor, dar uma Bíblia de presente, orar pela pessoa, se for preciso, dar um curso para a pessoa, para ela poder entender, e o Espírito Santo iluminá-la, e ela dizer, puxa mesmo, tem um missionário, tem um livro ali, os mutilones, uma tribo indígena, lá da Colômbia, o título do livro, é Por essa Cruz Te Matarei, você encontra ele na internet, porque já está esgotada, a edição dele, Por essa Cruz Te Matarei, e o missionário, chegou lá na tribo, e lá nessa tribo, ele falou, gente, vocês precisam conhecer Jesus, aí eles disseram, porquê? Ele falou, porque Jesus protege vocês do mal, porque Jesus é o Filho de Deus, porque Jesus, ele é a declaração da vitória, foi falando tudo que Jesus, ele falou assim, o nosso Jesus, é a bananeira, ele tomou um susto, porque dizem, o nosso Jesus é a bananeira, o nosso Jesus é a bananeira, os índios falaram, é porque a bananeira nos dá a banana, a bananeira nos dá a roupa, a bananeira nos protege da chuva, aí ele entendeu, que os índios precisavam compreender a essência, e aí ele falou, de Jesus como criador da bananeira, aí a aldeia toda se converteu, e se entregou nas mãos de Jesus, está nesse livro, por essa cruz te matarei, eu fui professor na faculdade de missiologia, então é um dos livros que eu pedi ao pessoal, para fazer o trabalho, é este livro, por essa cruz te matarei, porque muitas pessoas adoram hoje, a Bíblia diz isso, que Deus curou dos olhos, talvez você que está assistindo, mas como você não sabe que foi Deus, você pensa que foi Santa Luzia, a Bíblia diz que ao contrário da pessoa, dar glória a Deus, ela dá para a criatura, Romanos capítulo 1, Deus faz o bem para a pessoa, e ela atribui ao outro, como eu, paguei a faculdade para o meu sobrinho, ele nem ficou sabendo, como tem pessoas aqui na igreja, que patrocinam alunos no colégio de Edsêmane, chega e fala, pastor, eu não posso patrocinar a bolsa de 3, 4 alunos, mas de um aluno, se o senhor souber de um aluno, principalmente filho de alguma viúva, algum menino que é bom menino, ainda agora, eu chamei um menino ali, chamei ali agora, nesse minuto, seu filhinho você vai deixar, e eu falei, eu estou vendo o pai trabalhando, a filha trabalhando, falei, você vai no acampamento, ele falou assim, não, você lutou para pagar de duas filhas, eu falei, pode ir que eu vou pagar, já fiz um bilhetinho, ele desceu lá agora, porque se Deus deu a você, você tem como patrocinar, agora eu patrocino, às vezes alguma coisa, que a pessoa nem sabe, então Deus, abençoa você, e você pensa que é Santo Antônio, você pensa que é o pai Joaquim, você pensa que é o preto velho, você pensa que é, mas é Deus, a Bíblia diz, todo dom perfeito, toda dádiva, toda coisa boa, vem de Deus, porque o que vem do diabo, são só três coisas, roubar, matar, e destruir, ele não tem nada de bom, então a bênção, é quando você, pega um menino, uma criança, e abençoa a criança, é quando você, pela manhã, ajoelha na sua casa, pega a Bíblia, pega um livro devocional, e diz Senhor, eu não sei o que me espera, do lado de fora, eu não sei, tem tantos trânsitos ruins, tantas mortes, tem tantos assassinatos, tantos atropelamentos, você liga lá a televisão, está lá, um monte de notícias, Deus me livra do mal, que eu não atropele ninguém, que eu não prejudique a ninguém, Deus, abençoe o meu dia, abençoe tudo o que eu comer, tudo o que eu beber, porque tem gente, que consagra comida ao diabo, você vai lá no Minas Shopping, no Del Rey, no BH, e quando encerrar, que as pessoas saírem, você vai ver a quantidade, de macumbeiro, na porta, esperando para entrar, para irem nas lojas, você vai assustar, você às vezes come uma carne, que foi consagrada a demônios, que alguém lá na fazenda, consagrou e sacrificou um boi, numa cachoeira, você pega um pacote fubá, na sua casa, você não sabe, o que aquele sujeito, dono daquela fábrica fez, você não sabe, muitas vezes você leva para dentro de casa, tem um irmão da nossa igreja, convertido hoje, trabalhava na General Motors, ele me disse, falou comigo, não sei se você estiver aqui, ele pode identificar, que ele trabalhando na General Motors, ele amaldiçoava todos os carros, sabe o que eles diziam? Diziam assim, o desgraçado que vai usar esse carro, eu só falo essa palavra, quando eu estou pregando sobre isso, o desgraçado que entrar nesse carro, que tenha um acidente, porque eu construo, e faço carro para os outros, e eu mesmo tenho uma furreca lá fora, isso era comum, é comum um pedreiro, amaldiçoar uma casa, falar, eu construí esta casa, esse prédio, e eu mesmo, moro numa favela, num buraco, então, ele diz, pastor, pastor, quantos carros eu amaldiçoei, por isso que você tem que abençoar, em tudo que você puser as mãos, abençoado será, tudo, então, abençoar, é invocar as promessas de Deus, então, muitas pessoas amaldiçoam o país, a vida, o cabelo, o pé, a perna, vai comprar um produto, e fala, tem um creme aí, porque, meu cabelo, é um sarará, meu cabelo, isso aqui é um arame farfado, isso aqui não vale nada, isso, me dá aí um creme, para minha pele, que parece uma pele de tartaruga, tem gente que vai ali, comprar um livro, e fala assim, eu estou comprando esse livro, mas não vou ler não, só estou comprando, já pega, e já fala que não vai ler, já pega, e fala que não vai ler, o casamento, vou enforcar, você vai enforcar hoje, então, a Bíblia é clara, com respeito a isso, preste atenção, vou pedir um versículo agora, Apocalipse 22, 3, Apocalipse 22, 3, olha o que é que diz, Nunca mais, haverá qualquer maldição, lá na cidade santa, lá na Nova Jerusalém, estará o trono de Deus, olha lá, lá na Nova Jerusalém, e do Cordeiro, e os seus servos, os servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará, então não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus, brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos do céu, lá na eternidade, eu não estou na eternidade ainda, eu estou aqui, então só lá, então eu encontro, crentes, empresas, suicídios, famílias, com suicídios, que suicidou, não sei quem, suicidou o outro, suicidou o outro, cada geração tem suicídio, roubar carro, roubar o carro de um, roubou o carro do outro da família, roubou o outro da família, eu, batida de carro, bateu um carro, o filho bateu o carro, o avô bateu o carro, eu lembro, estrada, esquinas, onde acontecem acidentes, ah, nessa esquina morre toda hora, morre um, ah, isso aqui morre toda hora, ah, esse bairro aqui só tem ladrão, ah, esse bairro só tem ladrão, então, nós estamos aqui hoje, nessa noite, para nós orarmos, orarmos por você que está aí, e que as coisas não acontecem na sua vida, alguém diz assim, mas, eu aceitei Cristo, não mudou, mas Jesus amaldiçoou uma fogueira, uma árvore, então, a maldição começa com isso aqui, ah, a língua, a língua, orar pela língua, orar por esse órgão pequeno aqui, porque Jesus também falou, olha, não é o que entra pela boca do homem, que o contamina e o condena, mas o que sai da boca do homem, isto contamina e condena, então, chega alguém perto de você, e só fala, e aí, como é que está, como é que está isso aí, você tem que falar, graças a Deus, na bênção, graças a Deus, seu marido falou, o Canella falou, como nós conversamos ontem, ele dizendo, uma mulher tinha perdido o filho, é um sermão que eu já preguei aqui, ela encontrou o profeta, e ela disse, e aí como está? Ele disse, está tudo bem, eu estou com uma luta, eu estou com um filho doente, o menino está morrendo, morreu, mas, está debaixo das mãos de Deus, por isso que você pode dar uma resposta assim, como que está? você fala, olha, graças a Deus, estou batalhando, estou lutando, passando umas lutas, mas estou aí, crendo na vitória, está vendo a resposta? Seu filho está nas drogas? as vezes o casamento, tudo arrebentado, satanás atacando, mas você está cheio de fé, e da sua boca não sai palavra de maldição, por isso que o salário, as vezes de uma pessoa, é pequeno, mas ele consegue, comprar o arroz, o feijão, não dá todo dia para comer o filé mignon, mas tem o ovo, tem um omelete, tem uma linguiça, e você entra naquela casa, e tem uma paz, enquanto tem pessoas que ganham 10 mil, 20 mil, só anda endividada, não tem nada de prazer, começa a partir de hoje, a fazer uma análise, da boca dos seus colegas de trabalho, começa a fazer uma análise, dos seus vizinhos, e dos seus parentes, começa a ver, as pessoas, e fazer uma análise, da vida delas, e você vai ver, que elas, não tem controle, na língua, Tiago, capítulo 3, coloca ali para nós, Tiago, era irmão do Senhor Jesus, primeiro, pastor em Jerusalém, se converteu depois, ele não era, convertido a Jesus, ele, certamente, olhou para Jesus, como o irmão mais velho, e nunca como salvador, como meus irmãos, eu sou o número 8, na minha família, quando eu comecei a vir à igreja, meus irmãos, fizeram piadas, com o meu nome, fizeram todo tipo, de brincadeira, passavam, copo de cerveja, na minha cara, respingavam, cerveja em mim, tudo brincando, tudo brincando, zombando de mim, então, eu digo para vocês, a Tiago, era o irmão de Jesus, e ele não se converteu, olha o que ele diz ali, meus irmãos, para crentes, então, eu encontro crente, que nada também, dá certo para ele, por ignorância, às vezes, por rebeldia, às vezes, porque não põe em prática, a palavra de Deus, por isso que a Bíblia diz, não sejais somente ouvintes, mas sejais praticantes, da palavra de Deus, então, olha lá, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber, maior juízo, porque todos tropeçamos, em muitas coisas, mas se alguém, não tropeça, no falar, na língua, é perfeito varão, capaz de refrear, todo o corpo, se você conseguir, segurar a sua língua, ele não fala assim, aí minha língua, está coçando, ai, estou doido para falar, ai meu Deus, uma língua, não tem assim, pessoas, acho que todos nós, já falamos um dia, tem alguns ditados, a língua é o chicote do corpo, língua fala, língua apaga, não tem esse negócio, olha, então é isso, é, está na Bíblia, quem controla a língua, consegue controlar, as outras partes do corpo, olha lá, porque, se, pomos freio, na boca dos cavalos, por que que o freio, não está no rabo do cavalo, por que que não está no olho, se pomos freios, na boca, freio na boca do cavalo, para nos obedecerem, dos cavalos, também lhe dirigimos o corpo inteiro, assim também, olha, observem, os navios, que sendo tão grandes, e batidos por rígios ventos, por onde, é, são levados, por um pequeníssimo leme, para onde queira o impulso do timonene, aí ele fala, assim também a língua, pequeno órgão, que se gava de grandes coisas, veja como uma fagulha, põe em brasas, tão grande selva, isso aqui, destruição, casamento, eu luto, para não amaldiçoar, eu luto, às vezes eu tenho vontade, de lançar uma praga, sobre uma pessoa, então eu tenho vontade, de, né, de guerrear, de chutar o balde, mas, eu conheço a palavra de Deus, então, eu me seguro, falo, Deus tem misericórdia em mim, me ajuda, aí, uma pessoa está te devendo, às vezes, uma pessoa mentiu, traiu, um parente, que zomba lá, a língua, põe em brasas, tão grande selva, ora, a língua, é fogo, é mundo de iniquidade, olha, de maldição, a língua, está situada, entre os membros, do nosso corpo, e põe em chama, e contamina, todo o corpo, ela, não só também, põe em chamas, a carreira, o futuro, da existência humana, como ela é posta, em chamas, pelo inferno, satanás, tenta usar a língua, então, eu, com o maior carinho do mundo, eu estou aproveitando esse dia, e falando para você, sobre intimidade, então, pela manhã, a gente já ora, à noite, quando eu for deitar, lá para as 11 horas da noite, que é o horário, que eu sempre deito, aí, o que eu vou fazer? eu vou ajoelhar, outra vez, eu orei pela manhã, não foi pedir a Deus, que abençoasse, aí, durante o dia, vamos supor, que, alguém me feriu, alguém me machucou, às vezes, aconteceu uma coisa, com a esposa, com o filho, uma fofoca, mas, pelo menos, eu já orei a Deus, então, eu tenho paz, aí, eu digo, Senhor, hoje foi um dia difícil, para mim, mas, eu sei que tudo está, no teu controle, e se eu estou vivo, Deus, é porque tem alguma coisa, para o Senhor fazer, me dá forças, para eu sair, desta situação, que aconteceu hoje, me dá forças, para eu perdoar, e aí, o Salmo 4 diz, em paz, eu deitarei, e logo, pegarei no sono, porque o Senhor, me faz repousar, na insegurança, eu dormi, se eu amanheci, aí, começa tudo de novo, Deus, toma esse dia, e aí, aquele problema, que, que, eu tive no dia anterior, quando eu assusto, Deus, tomou aquele problema, nas mãos, e eu nem me lembro dele, porque a solução, já veio de Deus, para aquilo, agora, se eu amaldiçoo, se eu, desisto, se eu, praguejo, se eu, xingo, ao contrário, de melhorar, vai piorar, se eu, vou pegar o celular, e quebrar ele, no momento de nervosismo, eu, vou brigar, no trânsito, eu, vou xingar, minha mulher, vou xingar, meu filho, vou quebrar, a casa, vou brigar, com o patrão, eu sou uma, granada, vou explodir, na rua, o que, que pode ser o resultado, um tiro, um acidente, uma facada, a partir de hoje, você vai assistir, porque que muitas garotas, são lésbicas, porque o pai diz, você é homem, você é menina, tomba homem, você, é isso, e aponta, e aponta, a maioria dos meninos, homossexuais, passe, a partir de hoje, a conversar com eles, o pai tem que dizer, para o filho, meu filho, você é um guerreiro de Deus, você é um menino, um menino abençoado, você vai ser uma peso, nessa nação, meu filho, esse choro seu, nessa noite, é sinal, que você, é um menino, que vai, fazer muita gente rir, a vontade, é tão peteleco, no menino, não é, mas, Senhor, em nome de Jesus, eu, eu tenho que abençoar, esse menino, eu tenho que abençoar, eu tenho que abençoar, ele quer aquele presente ali, mas, esse menino, ele tem convicção, do que ele quer, é isso, irmãos, é isso, que é bênção, olha lá, o versículo 35, vamos pular, 36, pode ir, só para eu chegar, nesse texto, eu me emociono, porque, esse livro, tem sido uma bênção, irmãos, todos os meses, vendem dois mil, três mil livros, Nelson Ed, me ligou, antes de falecer, lá de Portugal, e disse, o Senhor é padre, o Senhor é pastor, eu sou pastor, Nelson Ed disse, eu não durmo, eu ganhei um livrinho do Senhor, bem assim, maldição, eu consegui o seu número de telefone, estou em Portugal, e eu, o Nelson Ed dizendo, eu, muitas mulheres, tem nojo de mim, palavras dele, a filha dele, veio aqui, a Verônica, e ele falou assim, eu bebo muito, e eu me amaldiçoo muito, porque eu sou asqueroso, eu sou, pedaço de homem, e muitas vezes, eu pensei em me matar, Nelson Ed, me contando, depois a filha dele, contou isso aqui, nesse altar, eu não gosto de mim, não gosto das pessoas, eu pago mulheres, para dormirem comigo, e muitas vezes, eu vejo a cara de nojo delas, eu só falo palavrões, eu ganhei esse livro, Bênção e Maldição, o Senhor pode me atender, cinco horas da manhã aqui, no Brasil, eu falei, quem é mesmo, Nelson Ed? Aí eu falei, me ligue às dez horas, porque eu ainda não tinha certeza, se era ele, aí eu atendi o Nelson Ed, ele conversou comigo, mais de duas horas, ligando de Portugal, ele aceitou a Cristo, daí um mês, ele apareceu no programa do Gugu, dizendo, eu conheci Jesus, eu ganhei um livro, falou lá, Bênção e Maldição, começou a contar, o Cazuza, antes de morrer, Cazuza, estava em Brasília, pregando, eu quero, a pessoa foi lá, na igreja Batista Central, falou, eu quero cinco livros, Bênção e Maldição, a mulher é vestida de enfermeira, não é roupa branca, falei, porque a professora, eu sou a enfermeira do Cazuza, e ele ganhou um livro desse, ele quer dar para os amigos, e dedicar, e logo depois ele morreu, eu estou falando isso aqui, em rede mundial, isso que eu estou dizendo aqui, eu digo a verdade, na presença de Deus, a Sandra Abreia, uma atriz antiga, mandou buscar o livro, o Lindomar Castilho, eu estava no hotel, no hall de entrada, lá no balcão preenchendo, e a pessoa lá disse, qual o seu nome? eu falei, Jorge Linhares, o moço que estava do meu lado, falou, o senhor quer Jorge Linhares? sim, ele falou, eu li o seu livro, benção e maldição, e eu matei a minha esposa, tomei um susto, eu sou o Lindomar Castilho, eu vivia dizendo, que eu ia matar a minha mulher, que eu sou doentinho, cumpri pena, fiquei preso, eu estava no ojo do sucesso, eu matei a minha mulher, por causa da língua, eu vivia falando, que ia matá-la, que eu viajava, e se eu desconfiasse dela, eu ia matá-la, pastor, e um dia eu matei a minha esposa, eu ganhei um livro seu lá na prisão, eu mandei imprimir agora 100 mil livros, agora não, há uns oito meses atrás, e distribuí na prisão, nos hospitais e nos quartéis, 100 mil livros, eu mandei imprimir, desse livro aqui, então eu posso dizer a você hoje, que está aqui, que você precisa mudar as suas palavras, eu preciso mudar as minhas palavras, eu preciso dizer, que 2022, vai ser melhor, do que 2021, eu preciso dizer, que se eu estou vivo, é porque Deus tem alguma coisa, para fazer na minha vida, eu preciso dizer, se eu tenho um lote, Deus, o Senhor vai abençoar, que outros irão construir também, aqui nesse condomínio, eu preciso abençoar, o pedreiro, que começa uma obra, eu preciso abençoar, vocês que estão aqui, porque Satanás, usou a boca da serpente, lá no Ender, pode experimentar do fruto, e Adão, e Eva, caíram, Satanás, não usou o rabo da serpente, a cauda, usou a boca, Satanás, queria, ser adorado, ele disse, para Jesus, me adore, adorar é falar, adorar é falar, falar, falar o tempo todo, me adore, me adore, e Jesus, não falou, a Bíblia diz, que Sansão, não suportando as palavras, de Dalila, contou o segredo, eu vou mostrar, para vocês, na Bíblia, agora mesmo, mesmo, porque esse texto, que nós lembramos de Tiago, depois você lê em casa, fala, de uma mesma boca, procede bênção e maldição, de uma mesma boca, procede bênção e maldição, daqui a pouco, ele vai ligar aqui, para deixar, que aí eu chamo, na hora, abre a sua Bíblia comigo, em Gênesis, capítulo 49, Gênesis 49, olha que negócio interessante, o que que é a bênção, de um pai, para um filho, olha o que que um pai, fala com um filho, Jacó, fala com José, Gênesis 49, versículo 22, ele vem falando, dos 11 filhos, os 10 filhos, depois fala de José, e depois fala do 12, José, meu filho, você é ramo frutífero, ramo frutífero, junto a fonte, isso o pai falando para o filho, seus galhos, se estendem sobre o muro, pode pôr aí, a música de encerramento, aqui, que nós já vamos orar, logo após, vou começar, do zero aqui, Gênesis 49, 22, José, o pai falando para o filho, ah, se seu pai tivesse falado isso, para você, que está aqui, ah, se seu pai tivesse falado isso, para você, que está aqui hoje, olha o que está escrito aí, põe aí, a mesa de som, José, José, é um ramo frutífero, ramo frutífero, junto a fonte, pai falando para o filho, seus galhos, se estendem sobre o muro, abre a mão assim, olha, os flecheiros, lhe dão amargura, atiram contra ele, ou aborrecem, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, o seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços, são feitos ativos, pelas mãos, do poderoso, de Jacob, sim, pelo pastor, e pela pedra de Israel, que é Deus, pelo Deus de Israel, teu pai, isso o pai falando para o filho, o qual te ajudará, e pelo todo poderoso, o qual te abençoará, ah, se meu pai tivesse falado isso de mim, mas eu nunca ouvi, nunca soube que meu pai falasse isso, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, tesouros, diamante, ouro, prata, tirado do seio da terra, minério, com bênçãos dos seios e da madre, pessoas me abençoando, filhos nascendo saudáveis, as bênçãos de teu pai, excederão as bênçãos de meus pais, até o cima dos montes eternos, estejam elas sobre a cabeça de você, meu filho José, e sobre o alto da cabeça, do que foi distinguido, e entre seus irmãos, você vai ser o líder na sua família, isso o Jacob falando sobre o filho dele, você quer ver agora um pai amaldiçoando, José se tornou uma bênção, vocês não sabem o que os pais de vocês falaram sobre vocês, certamente eu também não sei, mas olha agora o que diz a Bíblia, Gênesis capítulo 9, o que é que um pai fala para seu filho, Gênesis 9, versículos 20 a 27, Gênesis 9, versículos 20 a 27, Gênesis 9, versículos 20 a 27, Gênesis 9, Gênesis 9, versículos 20 a 27, sendo o Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, fruto daquela vinha, embriagou-se, e ficou nu dentro da tenda, o pai bebeu, Deus tinha dado um sinal, vou até pregar sobre isso um domingo desse, Deus nos dá sinais, Noé tinha recebido um sinal de Deus, para plantar uma oliveira, mas em vez de ele plantar uma oliveira, ele plantou uma vinha, uma parreira de uvas, carregada, ele fez vinho, está errado, e ele bebeu o vinho, e ficou embriagado, por isso que eu falo, que crente não tem que ficar bebendo vinho, bebeu o vinho, embriagou-se, e a pessoa bêbada, ela não tem consciência do que ela faz, o que ele fez? Ele ficou nu, dentro da tenda, tonto, bebeu muito, ficou tonto, tirou a roupa, olha o outro versículo, filho dele, chamado Cam, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, entrou na tenda, e viu o pai nu, por isso que é muito perigoso o pai tomar banho com o filho, a psicologia moderna fala que o pai tem que tomar banho com o filho, com a mãe, todo mundo pelado dentro de casa, eu te aconselho a não fazer isso, a base bíblica, a base bíblica, não te permite fazer isso, você que é mulher, ficar o dia inteiro, de camisola dentro de casa, seminua, na vista dos filhos, a base bíblica, não permite você fazer isso, porque foi uma das leis, não descobrirás a nudez do teu pai, nem da tua mãe, respeitarás o teu pai, a tua mãe, a nudez, a nudez é entre marido e mulher, e mesmo assim com respeito, olha porque que muitos filhos não respeitam o pai, está aqui na Bíblia, quando ele entrou e viu o pai dele, nu, olha o que que ele, ele não cobre o pai dele, ele não põe uma túnica, alguma coisa, ele sai do lado de fora, e conta que o pai está bêbado e nu, a língua, olha aqui, a língua, olha os problemas, ele sai e fala assim, papai está tonto lá, deve ter falado assim, o velho está tonto, o velho lá, papai está lá bêbado lá, está nu, fez saber os dois irmãos, olha o outro versículo ali ó, então, os dois irmãos, pegaram uma capa, pegaram uma roupa, olha lá, puseram sobre os seus ombros, e entraram de costas, onde o pai estava nu, entraram e cobriram o pai, olha, sem olhar para a nudez do pai, sem que o vissem nu, olha que respeito, a Bíblia, ela conta tudo, e Gênesis é o princípio, a palavra Gênesis, significa princípio, e aí ele cobre o pai, os dois cobrem o pai, o pai acorda, olha lá, despertando Noé do vinho, na ressaca, ficou sabendo, ficou sabendo, o que aconteceu, ficou sabendo o que aconteceu, deixa eu ver aqui, envergonhado né, a mulher dele deve ter falado com ele ó, você bebeu aí, e ficou tonta aí ó, a ponta do seu filho, nosso filho ir lá e ver você, e contar que você estava bêbado, pelado, que vergonha, falou para o pai, sobre o que fizeram o filho lá ó, mais moço, aí ele chama lá ó, olha o que que ele diz agora, presta atenção, maldito seja Canaã, você passa a ser meu filho, e você passa a ser um maldito, você não, me guardou, você não me protegeu, você vai ser, olha aí, empregado, o resto da vida, você nunca vai ser patrão, você nunca vai ter um negócio, olha lá, você vai ser sempre empregado, eu conheço família, que só tem gente empregado, não tem um patrão, não tem uma pessoa, que é chefe, nada, nada, em lugar nenhum, todo mundo pobre, todo mundo clasgado, não tem um na família, que é cabeça, olha lá, você vai ser servos, dos servos, vai servir sempre, continua, porém bendito, seja o Senhor Deus, do seu irmão, cobri, olha, olha, dizem, e Canaã lhe seja servo, por isso que tem pessoa na família, irmão mais novo, passa no vestibular, começa o negócio, dá certo, abre a lavanderia, tudo é engraxate, tem dinheiro, academia, dentista, policial, e o outro, só dá trabalho, só dá trabalho, engrandeça Deus, seja fé, e habite Ele, nas tendas de campo, barracão alugado, você vai pedir, para morar, lá na casa, do seu irmão, seu irmão, vai ser, olha, que mais, olha, e Canaã lhe seja servo, tem mais um versículo aí, ainda, até o 27, continua por favor, engrandeça Deus, o outro versículo, antes desse, engrandeça Deus, é de a fé, e habite Ele, nas tendas de cem, e Canaã lhe seja servo, e tudo o que foi dito, aconteceu, tudo o que foi dito, todas as coisas, sobre José, tudo o que Jacó, falou de José, aconteceu, tintim por tintim, tudo o que aconteceu, com o cão, aconteceu, tintim por tintim, então, eu gostaria que você, se colocasse em pé, eu vou pedir, que o Espírito Santo, te traga a memória, eu tive aqui, na igreja, irmãos, preste atenção, várias secretárias, que trabalharam comigo, no gabinete, Magali, Joana, Marcinha, nesses 40 anos, muitas, eram solteiras, casaram, outras, passaram vestibular, se tornaram doutoras, outras, viajaram, para fora do país, Magali, trabalha, na secretaria, até hoje, esposa do pastor, Alemar, pastora ela, Nadir, foi para o norte de Minas, casou, a diva, falecida, trabalhava ali, na secretaria, a Adila, pastora, foi pastora, nas Filipinas, viajou com o pastor Rafael, está aqui na igreja, a Vaninha, também, uma menina, abençoada, casada, a Marta Lança, pastora, minhas secretárias, nem todas eram pastoras, Andréia, pastora, trabalha com o nosso irmão aqui, o Anderson, a Sara, que está indo agora para os Estados Unidos, porque ela tinha um sonho, ela, seu esposo Daniel, de nascer, o bebê, ela está grávida, trabalha comigo há anos, uma menina de Deus, a Sara, pastora do Ministério de Danças, não tem uma vírgula contra ela, uma menina santa de Deus, veste decentemente, todas elas, a Sara, o Daniel, não sei se está aqui, seu esposo, está ali o Daniel, por que que eu estou falando isso aqui, Alessandra, minha sobrinha, trabalha ali comigo, arranjou emprego melhor esta semana, Talita, também saiu para cuidar dos filhos dela, mas uma excelente secretária, então eu disse para ela, que quando seus filhos estivessem maiores, ela poderia voltar, ela voltou, porque surgiu a vaga, Luciana, que está em casa, está com Covid, não pôde vir, os pastores, Daniel, Kleber, Daniel, também marido a Sara, os pastores jovens, Robson, Elienius, Tiago Linhares, Fabiana, Daniela, Alisson, Isabela, meus filhos, todos os três, servindo a Deus, Daniela, Tiago, Isabela, luta, sim, problema, sim, mas todos eles foram consagrados a Deus, eu profetizei na vida deles, a maldição não tem lugar na vida deles, porque ela foi quebrada, porque Jesus se fez maldição lá na cruz, o que eu tenho que fazer é vigiar minhas palavras, o que eu tenho que fazer é eu começar o dia louvando a Deus, porque tudo que Deus fez, irmão, permanece em pé só mais um minutinho, a Bíblia diz que nós fomos criados para louvor da glória de Deus, não tem algo que entristece mais um pai e uma mãe do que um filho ser ingrato, e dizer pai, o senhor não me ama, o senhor não cuida de mim, o senhor não gosta de mim, o senhor me deixa, o senhor atende todo mundo, não atende a mim, ah, o senhor não me deu nada, ah, eu não queria ser sua filha, eu não queria ser seu filho, se um pai escuta isso, é pior do que um tapa, é pior do que um chute, do que uma ferida física, porque uma ferida física, você vai na farmácia, você compra um remédio, agora as palavras malditas, elas entram na alma, no coração da mãe, do pai, por isso que muitos filhos tem remorso, quando o pai está dentro do caixão, a mãe dentro do caixão, e ficam lá chorando, e gemendo de dor, querendo dar caixão, de primeira para os pais, querendo comprar sepultura para os pais, pai não quer enterro de primeira, mãe não quer enterro de primeira, mãe e pai querem filhos de primeira, é isso que a Bíblia diz, então a maldição, foi quebrada na cruz, mas para que se cumpra em nossa vida, não podemos ser como Pedro, que no momento, foi usado pelo Espírito Santo, e disse, tu és o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo, ungido de Deus, e um minuto depois, ele é usado por Satanás, o apóstolo Pedro, e Jesus, quando Pedro falou coisas boas, Jesus disse, Pedro, que maravilha, Deus falou por você, você é um abençoado, dá em um minuto, Judas, Judas não, Pedro, deixa o diabo usar a língua dele, é você num culto, sou eu num culto, abençoado, louvor, bonito, tudo lindo, ali fora, um carro para na sua frente, aí você já perde a bênção, é você chega em casa, é o ônibus que não vem, é um probleminha com, alguém que está servindo lá, uma pizza que está servindo uma coisa, você se azeda, e o diabo rouba a sua bênção, e tudo que foi plantado na tua vida, ali fora, você perde a bênção, chega em casa, xinga, blasfema, amanhã no serviço reclama, e aí, tudo que você ouviu, virou lixo, não teve valor na sua vida, aí o diabo ri, a Bíblia diz, palavra de Deus, que Satanás acusa a mim e a você, o dia inteiro, diante de Deus, ele fala, olha lá o Jorge, olha lá o pastor, olha lá o crente, olha lá o crente bebendo, olha lá o crente lá na fila do jogo, olha lá o crente, ele não confia no seu suprimento não, olha lá o crente, olha lá ele adulterando, olha lá, ele é salvo, olha lá, mas olha lá, não dá uma oferta na igreja, olha lá, não te obedece não, gasta dinheiro com celular, gasta dinheiro com viagem, gasta dinheiro com carro, mas na hora da oferta, olha, vaza, tem dinheiro para tudo, tem dinheiro para a festa, para as férias, para carro, mas levantar e levar no altar, o dízimo a oferta, olha lá o crente, falou que confia no Senhor, confia nada, é isso que Satanás acusador, mas nesta noite, nós estamos aqui, e Satanás usa a língua, e as pessoas fazem isso aqui, cadê ali, olha o que Satanás faz, ele faz assim, ele pega a língua das pessoas, preste atenção, o que Satanás faz, estas secretárias minhas, as pessoas que trabalham comigo, os pastores, Fernando, está aqui, a Adma agora, todos vocês, pastores, Magne, todos, eu não sei o nome de todos, que estão aí, o Carlos, todos, todos pastores, todos, isso que o diabo faz, ele pega uma língua, fofoca, inventa uma coisa para te parar, faz isso aqui, solta uma fofoca, solta uma fofoca, me disseram, me falaram, disseram por aí, que o pastor, falaram que na igreja, olha aqui, solta, a língua, essa vida é uma desgraça, essa vida não presta, está soltando palavras, o dia inteiro, me perdoe, depois alguém vai ter que limpar aqui, agora, é fácil, juntar isso aqui, ter aqui, olha, em um segundo, em dez segundos, tudo isso aqui, isso aqui, agora, e quando alguém faz uma fofoca, que o outro conta para o outro, e o outro conta para o outro, o que eu demorei muito tempo, demorei pouquíssimo tempo, para espalhar, para juntar, vai dar muito mais trabalho, isso aqui, mas se fosse ali, espalha aqui mais, vira aí, vai só andando, vai andando, aí a gente tem que sair catando, tem que sair catando as palavras, tem que sair, olha ali, olha ali, sopra mais, olha aí, um assunto, uma conversa, e vai andando, porque Satanás, está aí usando a boca de pessoas, para destruir, para matar, para roubar, para arrebentar com vidas, vamos nessa noite, consagrar nossos lábios, a Jesus, vamos nesta noite, falar coisas boas, enchei-vos do Espírito Santo, como? falando entre vós, salmos, hinos e cânticos, espirituais, entrar, entrar pelos portas da igreja, com ações de graças, receber o seu salário, pode ser um salário mínimo, Deus, obrigado Senhor, multiplica isso na minha vida, Deus, abençoe, para que esse dinheiro, redunde em vitórias, Deus, obrigado, porque eu não vou gastar, esse dinheiro com bebida, não vou gastar, esse dinheiro com drogas, Deus, põe tua mão de poder, tirará aquilo que é devido, pela sua fé, a Deus, põe no altar, e fala, Deus, multiplica esta semente, da minha vida, pode ser que você, não tenha, todas as bênçãos, mas os seus filhos, terão bênçãos, e eles vão te ajudar, salmos 112, o homem justo, será abençoado, a sua geração, será poderosa, na terra, bens e riqueza, farão parte, da vida deles, da geração, terá dinheiro, para emprestar, a muita gente, mas ele mesmo, não pedirá emprestado, eis como será abençoado, o homem que tem, meu Senhor, eu comi de marmita, eu vendi jornais, eu vendi meu paletó, para pagar a mensalidade, da universidade, um irmão, pagou para mim, a matrícula, da faculdade, porque eu não tinha dinheiro, para renovar, eu saia de casa, cinco e meia da manhã, ia a pé, para a universidade, ficava na porta, pedindo carona, mas meu filho, não precisou, nunca comia de marmita, minha filha, nunca precisou, vender jornal, eu fui engraxate, mas meus filhos, não precisaram, eu, já comi, banana com a casca, mas meus filhos, nunca precisaram, comer banana com a casca, eu já comi, pão purinho, que o meu irmão, levava, do banco, onde ele trabalhava, e recolhia, os pedaços, de pão, que sobrava, e levava, e muitas vezes, eu comi, sanduíche, de pão, de sal, com pão doce, às vezes, alguns, mordidos, muitas vezes, eu conto aqui, minha mãe dizia, Jorge, vai apanhar, taioba, serralha, para a gente, poder afogar, sobe no pé, apanha manga verde, e afoga, e a gente comia, mas meus filhos, nunca precisaram comer, manga verde, porque o salmo 112, desde o dia, que eu me converti, com 13 anos, o missionário, me disse, Jorge, tudo que você, puser nas mãos de Deus, será multiplicado, tudo que você, puser, se você pôr um sorriso, Deus multiplicará, se você cuidar, das crianças, Deus, vai pôr as crianças, perto de você, se você cuidar, dos velhos, Deus vai fazer, os velhos, te amarem, se você, der uma carona, para alguém, nunca vai te faltar, carona, Jorge, se você, colocar nas mãos de Deus, os seus cursos, Deus abrirá, mais cursos, e mais cursos, para você, se você pôr dinheiro, na mão de Deus, Deus vai multiplicar, as bênçãos, correrão, atrás de você, e eu, me tornei, alguma coisa, para poder levar, meus irmãos a Cristo, então, abre as mãos assim, é lógico, que não dá para falar, tudo de bênção, e maldição, mas só de você, melhorar as suas palavras, só de você, abençoar seu carro, que vai te levar, só de você, abençoar o seu guarda-roupa, só de você, abençoar, a sua profissão, abençoar a sua casa, ainda que você, esteja sofrendo muito, esteja, tendo tudo, para amaldiçoar, traição, mentira, acusação falsa, abençoar, abençoar esta pessoa, que fez fofoca, com o seu nome, abençoar estas secretárias, que eu citei aqui, todas elas, mulheres santas, de Deus, nenhuma, se ofereceu, para mim, todas, me respeitaram, como homem, de Deus, nenhuma, viu vulgaridade, ainda que eu não seja, o homem mais perfeito, mas nenhuma, viu, ali, alguma coisa, que Deus, tenha misericórdia, de coisas, que podem ter acontecido, mas eu posso dizer, são mulheres, de Deus, mulheres santas, e eu já disse, para elas, fofoca, é instrumento, de satanás, e ele usa, a boca, de crente, de incrédulo, de parente, ele usa a boca, de qualquer pessoa, porque ele usou, também, de animais, então, em nome de Jesus, repita comigo assim, Senhor Jesus, perdoe, as palavras, de maldição, que saíram, dos meus lábios, bem forte, Senhor Jesus, lava minha língua, lava minha mente, eu quebro, em nome de Jesus, todas as palavras, que foram ditas, a meu respeito, bem forte, malditas palavras, quando quem sabe, eu ainda não tinha, nem nascido, eu rejeito, estas palavras, malignas, a meu respeito, a respeito, do meu passado, do meu presente, bem forte, do meu futuro, satanás, satanás, você, certamente, usou, a língua, de amigos, de irmãos, de inimigos, de vizinhos, de familiares, de patrões, de empregados, de governantes, mas, em nome de Jesus, eu não aceito, estas maldições, na minha vida, eu clamo, o sangue, de Jesus, eu clamo, a cobertura, do sangue, de Jesus, e mando, para o inferno, em nome, de Jesus, toda a maldição, e recebo, de Deus, em nome, de Jesus, bem forte, com a mão aberta, eu recebo, de Deus, todas as bênçãos, que Ele tem, para mim, em tudo, que eu puser, as mãos, eu vou, prosperar, e as maldições, ficarão, longe, de mim, porque, Jesus, venceu, e eu, também, sou, mais do que, vencedor, em Cristo, Jesus, bem forte, agora, Satanás, eu declaro, a sua derrota, em nome, de Jesus, todas as línguas, todas as bocas, que foram usadas, contra mim, em nome, de Jesus, que estas palavras, de mentira, de engano, de acusação, falte contra estas pessoas, e nunca, permaneçam em mim, e que elas, se arrependam, se convertam, e não deixem, serem usadas, nunca mais, por Satanás, para a glória, do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, eu declaro, a minha vitória, em nome, de Jesus, e todos, dizem, amém, dá um aplauso, para Jesus, dá, aleluia, bem forte, dá, puxa a máscara, um minutinho, e dá, aleluia, vai, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus,